Olá galera, vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal galera E hoje eu vou trazer pra vocês, caras, o meu setup em especial de catucar Eu não ia trazer agora, caras, porque o meu setup tá bem basicão agora Eu ia começar a mexer nele daqui mais ou menos duas semanas, mais ou menos Então por isso que eu não queria trazer agora Mas como vocês estão me fodando muito nos comentários pra trazer, caras Eu resolvi trazer pra vocês, mano Então, só quero avisar que o meu setup não é um setup boladão, mano É um setup normalzinho, com coisas básicas que eu uso pra gravar os vídeos Não é aquelas coisas boladonas que vocês vejam aí no YouTube, mano Mas é o que eu tenho por enquanto, então eu espero que vocês gostem, então bora Bom galera, vamos começar aqui pelo meu mouse E é um mouse do Soldado, mano, a marca Soldado É um mouse muito bom, porque ele tem um DP muito da hora, mano Ele tem seis botões, se eu não me engano, tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui E dois do lado, ó, ele tem seis botões Então é um mouse bem legalzinho, mano, eu consigo combar com ele direto, ele é bem legal E ele fica brilhando, mano, ele tem sete LEDs, se eu não me engano Ele fica trocando de cor, você pode perceber, ó Que ele vai ficar trocando de LED, ó Agora ficou azul, roxo, agora vai trocar de LED, ó Bom, ele fica trocando de LED assim, mano, é uma coisa bem que eu gosto Eu gosto muito de jogar de noite com ele Então é por isso que eu gosto Junto com ele eu comprei esse mousepad, mano Que é basicamente um T-MAT, que é um carro esportivo Eu não escolhi muito isso não Porque eu acho besteira ficar escolhendo mousepad caro Então eu comprei esse aqui mesmo, que já vai ser bem útil pra mim Logo do lado aqui tem o meu teclado Que é um teclado que eu gostei demais, mano Pelo simples motivo que ele não faz tanto barulho, ó Eu fico escrevendo, ele não faz tanto barulho E ele tem esse negocinho aqui atrás, mano Que ele é bom pra ficar bem em pézinho, tá ligado? E eu gosto de jogar desse jeito E é bem legal, mano, porque a gente não precisa ficar Ficar muito olhando pro teclado A gente já costuma desse jeito, ó E você pode perceber que ele não faz tanto barulho, mano Isso é legal dele, ó Tegatex passa, não faz barulho E por isso que eu gosto muito dele Logo em seguida temos aqui o meu headset Que é o headset gamer da Multilaser, mano Todos os produtos que eu mostrei aqui pra vocês até agora foi gamer Menos o meu computador, que ainda não é Eu vou trocar ele aqui daqui a um mês mais ou menos Então daqui a um mês eu vou comprar um PC gamer Aguardem que já vou comprar, mano Enfim, meu headset ele é bem legal, mano Ele tem um som Ele basicamente não tem chiado, mano E vocês podem perceber no meu vídeo Que só às vezes dá um chiado E uma coisa que eu gosto nele, mano É que eu posso fechar e abrir aqui o microfone Então eu posso fazer isso Quando eu não quiser usar o microfone E quando eu estiver jogando Eu só uso o headset mesmo Como o headset normal Você pode perceber que assim Não fica com o fone normal E quando eu tiro aqui o microfone Ele fica pra gravar, mano Então esse é por isso que eu comprei ele Ele é bem legal, mano Seguindo depois disso, cara Nós temos aqui o nosso monitor Que é um monitor da positivo junto com o meu gabinete O meu gabinete também anda positivo Porque eu comprei, mano, esse PC Há 4 anos atrás, mano Então por isso que o meu Minecraft não é tão bom Do lado deles eu coloquei aqui as caixinhas de som O processo é perfeito Então por isso que quando eu vou ouvir alguma coisa Eu consigo ouvir direitinho aqui E não fica atrapalhando o vídeo, mano É um setup bem simples, mano Porque eu acabei de começar a mexer nele Mas você pode ter visto aí, mano Que eu postei um vídeo recentemente Mostrando o meu mouse no teclado novo E eu comecei a comprar as coisas Pro meu setup Começar a montar ele aqui Faz pouco tempo Você pode perceber que eu não tô no meu quarto, mano Esse quarto aqui não é meu Eu vou montar meu quarto também em breve, cara Isso eu vou comprar no PC Game em breve também Então essas coisas, mano Vão começar a acontecer Devagarinho, devagarinho A gente consegue ter o nosso setup gamer full, mano Então esse foi o vídeo, cara Se você quiser mais vídeos como esse, cara Mete muito like nesse vídeo Eu não queria trazer o setup agora Mas como você está me fodando muito Pra trazer Resolvi trazer Então tá aí, mano Se você gostou, deixa o seu like É nóis e fui!